Olá, bom dia! Quase 2 milhões e meio de pessoas podem sacar hoje em dinheiro os 600 reais do auxílio emergencial. Laboratórios públicos ampliam em mais de 450% capacidade de testagem para a Covid-19. Prorrogada até 30 de junho a campanha de vacinação contra a gripe. E veja também, sistema de seleção unificada vai oferecer cursos à distância no segundo semestre. Hoje é segunda-feira, 1º de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa Econômica Federal segue o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. Nesta segunda-feira, quase 2 milhões e meio de trabalhadores poderão sacar os 600 reais em dinheiro. Vamos saber os detalhes então com Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio do Planalto. Oi, Lu, bom dia! Oi, Renata, bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, hoje recebem os trabalhadores que nasceram em fevereiro. Os saques do dinheiro, os saques em dinheiro, estão permitidos desde sábado, mas só pra quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril e fez o cadastro pelo site ou pelo aplicativo da Caixa. Até 13 de junho, os beneficiários vão poder tirar o dinheiro nas agências da Caixa em todo o país, seguindo a ordem de pagamento, que é pela data de aniversário. Lembrando que o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial já foi concluído para os beneficiários do Bolsa Família. Desculpa, mais de 58 milhões de pessoas já receberam auxílio emergencial, totalizando 76,6 bilhões de reais até agora. E uma boa notícia é que o presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais durante o fim de semana que vai haver a quarta parcela do auxílio emergencial. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. De Brasília, então, vamos ao Rio de Janeiro, porque chegou ao Brasil mais um voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura com equipamentos de proteção individual. Não é isso, Maurício? Bom dia. Bom dia, Renata. Isso mesmo. Esse foi o 13º voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura que trouxe equipamentos para enfrentar o coronavírus. Na aeronave estavam 7,5 milhões de máscaras de proteção que vão ser distribuídas para todos os estados do país, além do Distrito Federal. O Brasil já comprou 73,5 milhões de máscaras. O governo federal informou que ainda vai fretar outros 40 voos que vão trazer novos equipamentos para o país. E os laboratórios centrais de saúde pública já realizaram 485 mil testes para detectar a Covid-19, o que representa um aumento de 451% da capacidade de testagem na rede pública. Muitos laboratórios do governo estão funcionando, inclusive, 24 horas por dia, durante toda a semana. Até o momento, mais de 200 mil pessoas já foram curadas da Covid-19 no Brasil. São cerca de 514 mil casos confirmados e pouco mais de 29 mil morreram por causa do coronavírus. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. E os Estados Unidos anunciaram ontem que vão enviar 2 milhões de doses de hidroxicloroquina ao Brasil para o tratamento de pacientes com o coronavírus. Segundo o Itamaraty, também está prevista para chegar nesta semana o primeiro lote de 500 respiradores de um total de mil equipamentos doados pelo governo americano. E a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 30 de junho em todo o país. A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio e até agora foram vacinadas, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 25% das 36 milhões de pessoas estimadas. Os grupos prioritários são pessoas com deficiência, crianças de até 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos há 45 dias, professores e pessoas de 55 a 59 anos. E uma pesquisa inédita do Ministério da Saúde, feita em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mostra as mudanças de comportamento dos brasileiros durante a pandemia. Quase 9 em cada 10 brasileiros disseram ter saído de casa pelo menos uma vez durante a semana que antecedeu a pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. A Vigitel revela que 75% dos entrevistados saíram para comprar alimentos. Outros motivos apontados foram sair para trabalhar, ir à farmácia ou ter ficado entediado por causa do isolamento. A aposentada Dilva faz parte do grupo de risco por ter mais de 60 anos e conta que só sai de casa em último caso. Desde que começou essa pandemia, eu saio de casa o mínimo possível. A pesquisa também identificou comportamentos na população adulta das cinco regiões do país durante a pandemia. Dificuldade para dormir, falta de apetite ou de interesse em fazer as coisas e até mesmo a depressão foram os principais sintomas listados pelos entrevistados. Jocélia diz que já sente os efeitos do longo período de isolamento. Um deles que se agravou no meu quadro foi a questão da insônia. Então eu tenho trocado meus hábitos do sono mais na parte do dia, porque eu durmo tarde e acabo dormindo mais tempo pela manhã justamente para compensar esse sono que eu não estou tendo durante a noite. Os dados, segundo o Ministério da Saúde, são importantes para traçar um perfil da saúde mental dos brasileiros nesse período. A gente perguntou quais os problemas que incomodavam esses entrevistados nesse confinamento, nessa quarentena e aí relacionados à saúde mental. Essa informação também importante sobre, especificamente sobre o Covid-19, como é que está a percepção da população em relação a isso. Mais 32 quilômetros da rodovia BR-230, a Transamazônica, foram entregues nesse fim de semana entre os municípios de Itupiranga e Novo Repatriamento no Pará, Repartimento no Pará. O trecho faz parte de uma extensão de 102 quilômetros que está recebendo 219 milhões de reais em investimentos. E esperada há mais de 40 anos, a Transamazônica é a terceira maior rodovia do Brasil. São cerca de 4 mil quilômetros percorrendo os estados da Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a BR-230 é estratégica para a integração nacional e o escoamento da safra agroindustrial, melhorando as condições do frete no país. O governo federal, em parceria com o SERPRO, lançou um mapa de empresas. A ideia é incentivar a abertura de negócios no Brasil. Tudo pode ser feito pelo portal gov.br. O mapa de empresas é uma ferramenta gratuita. Com ela, você consegue saber em quanto tempo você abre uma empresa, qual município mais rápido, quantos negócios similares ao seu foram abertos nos últimos meses. Uma decisão importante que pode ajudar você na sua tomada de decisão. Além disso, ela facilita também para que os gestores públicos possam orientar a sua atuação para desburocratizar e agilizar a abertura de empresas. A plataforma consumidor.gov.br ganhou agora uma versão atualizada para acesso via celular. As demandas aumentaram nesse período de isolamento social. A plataforma consumidor.gov.br foi repaginada e acaba de disponibilizar ao consumidor, na palma da mão, uma nova versão para celular. O aplicativo pode ser baixado de graça nas lojas virtuais e tem o mesmo conteúdo já disponível na plataforma online. Essa versão está muito mais ágil, funcional e bem mais intuitiva para o usuário. O aplicativo facilitou e muito a vida do Márcio. Hoje com o aplicativo consumidor.gov eu faço reclamação e o fornecedor me procura para resolver o problema. Já são mais de 2 milhões e meio de reclamações registradas, mais de 2 milhões de usuários cadastrados, além de aproximadamente 800 empresas participantes. Significa a mesma agilidade e funcionalidade do site, mais fácil aos consumidores. Nós temos 80% de êxito avaliado pelos próprios consumidores num prazo médio de 6 dias. Então, confira lá, consumidor.gov.br. O sistema de seleção unificada vai oferecer cursos à distância no segundo semestre deste ano. É mais uma possibilidade para o estudante que pretende ocupar uma vaga no ensino superior público no país. Vai ficar mais fácil fazer um curso superior em instituições públicas do país sem sair de casa. O sistema de seleção unificada SISU vai ofertar, já a partir do segundo semestre, vagas na modalidade de ensino à distância. O aumento de vagas no SISU para a área de ensino à distância é uma ótima iniciativa, já que em vários países o processo AD é uma coisa frequente em instituições e escolas. Em outra frente, o MEC abriu em conjunto com instituições públicas de ensino mais de 31 mil vagas em cursos técnicos de qualificação profissional à distância. A iniciativa faz parte do programa Novos Caminhos, que estimula o empreendedorismo e o estudo tecnológico no país. E a previsão é lançar até junho 122 mil novas oportunidades, todas gratuitas. O ensino à distância já é uma realidade no Brasil e cada vez mais tem ganhado força. Para essa especialista, a disponibilização de vagas pelo sistema de seleção unificada vai permitir o ingresso no ensino superior a um número maior de brasileiros. Hoje, os processos seletivos para a inclusão nos cursos de educação à distância, eles são isolados. Então, muitas pessoas não têm acesso a esse processo seletivo. Sendo agora, por meio do Sisu, aproveitando a nota do Sisu, eu acredito que um número muito maior de alunos vão ter oportunidade de cursar esses cursos à distância. Já estão na Estação Espacial Internacional os dois astronautas da NASA que chegaram ao espaço pela empresa privada SpaceX. Aqui no Brasil, o ministro Marcos Pontes acompanhou o lançamento do foguete no sábado. E a Agência Espacial Brasileira autorizou empresas privadas a realizarem atividades como o lançamento de satélites do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. As regras incluem licença de cinco anos para preparar e conduzir as operações. Foi uma decolagem cheia de expectativas. Nove anos depois do cancelamento do programa de ônibus espaciais, o foguete Falcon 9, de uma empresa privada, subiu pelo céu dos Estados Unidos. Ele deixou a cápsula Crew Dragon em órbita e aterrissou de pé em uma embarcação. A cápsula seguiu por cerca de 19 horas até a Estação Espacial Internacional. Além da chegada bem-sucedida, a missão conseguiu testar a capacidade de reutilizar foguetes, tornando as viagens espaciais mais baratas. Os astronautas veteranos da NASA, Douglas Hurley e Robert Behnken, vão passar algumas semanas trabalhando na estação antes de retornar à Terra. É ótimo ter os Estados Unidos de volta aos lançamentos tripulados. E estamos realmente felizes por estar a bordo desse magnífico complexo. O consórcio entre a empresa privada SpaceX, do magnata do setor de tecnologia Elon Musk, e a NASA, marca uma nova era na exploração espacial. Antes coordenada por governos em busca de conhecimento e poder, a corrida espacial agora terá a finalidade comercial, com empresas como a SpaceX, comandando a construção de foguetes e aparatos para os astronautas. O que eu vejo que deve acontecer no setor espacial, primeiro, é a cobertura do planeta com satélites de menor tamanho, com uma capacidade tecnológica embarcada enorme. Isso permite uma distribuição da confiabilidade do sistema através de muitos satélites. Você não tem um satélite grandão, que se ele der uma pane, você perde o satélite inteiro, e todo o sistema, se perder um satélite da constelação, ele pode ser reposto. Isso é uma das mudanças filosóficas desse sistema. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótimo começo de semana para a gente e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri